A Mana Banana é a nossa nova descoberta da moda em Santa Catarina, são três lojas localizadas no Shopping Fipe, em Brusque, pertinho de Balneário Camboriú. A variedade de produtos é enorme, são saias, batas, vestidos, calças, tudo de muito bom gosto e de ótima qualidade. Vocês precisam conhecer pessoalmente, mas também podem ligar agora para tirar suas dúvidas por telefone, entrar no site oficial da loja ou mesmo pelo Facebook, onde vocês podem ver os modelos lindos e criativos, fazer suas compras e concorrer a diversos sorteios. Tem blusas, gravatas e uma infinidade de bolsas à sua escolha, tudo a preços super acessíveis e o atendimento é impecável. Vocês vão se apaixonar. Mana Banana, a sua loja da moda em todo o Brasil. A solução é alugar o Brasil. Nós não vamos pagar nada. Nós não vamos pagar nada. É tudo free. Cada hora agora é free. Vamos embora da lugar. Vamos embora da lugar. Vamos embora da lugar. Se sou eu ainda, já vem, passando por cima de um mundo. Se eu não fazer então, nem tudo que brilha é luz. Essa aqui eu dedico àquele momento de ontem do TSE lá, ó. Nem tudo que brilha é luz. Nessa vida divertida, o que mais você quer? Você tem calmo, você tem tudo. O que mais você quer? Você quer poder, trabalho e pular. Você quer poder, trabalho e pular. Você quer ver pra você dar E se eu confesso a me cuidar não para mim Arrasco que na vida as alas trocas na fé O melhor da vida não se pode lembrar O seu problema você já resolveu Tá perdido E essa vida vai imundida O que mais você quer Você tem pra mim Você tem tudo O que mais você quer Você quer poder Pra manipular Você quer ter Pra ostentar Você quer poder Pra manipular Você quer ter Pra ostentar Você quer poder 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 Eu quero Só você Só você Eu quero Eu quero você Eu quero 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 Não, mas na verdade você pode bater no mesmo beat, tá? Pode bater no mesmo beat. Aí vai, 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 tem o sol. All inside. É, a gente tá estimulando. E o nosso amigo vai tocar teclado sem ensaiar, a gente não ensaiou. Primeira vez que ele vai tocar comigo e vai sair. Vai sair na hora. Top. E o nosso amigo vai tocar teclado sem ensaiar, a gente não ensaiar, a gente não ensaiar. E o nosso amigo vai tocar teclado sem ensaiar, a gente não ensaiar, a gente não ensaiar, a gente não ensaiar. A gente não ensaiar, a gente não ensaiar. Amém. Amém.